Senhor presidente, e nobres vereadores e vereadoras, até mesmo aqueles que votaram pela permanência do veto, João, eu acho que nós estamos em uma casa democrática e nós estamos aqui para debater o que é melhor. E eu quero agradecer imensamente a todos os vereadores que votaram comigo e votaram com Vila Velha, votaram com o povo que carece. Muito obrigado a todos e eu espero que Vila Velha e que todos os municípios, mas eu digo do meu município, ele possa alcançar com serenidade aquilo que o nosso povo merece, aquilo que o nosso jovem, nossas crianças merecem. Muito obrigado pelo voto de cada um.